Aê DJ, ela vem pro baile desse jeito Não quero saber de nada Com ela mesmo Ela vem pro baile de mini, sai rebola mostrando o pacotão Ela vem pro baile de mini, sai rebola mostrando o pacotão Tem jeito não, tem jeito não Vou arrastar essa mulher, vai rolar um surumão Tem jeito não, tem jeito não Vou arrastar essa mulher, vai rolar um surumão Tem jeito não, tem jeito não Vou arrastar essa mulher, vai rolar um surumão Tem jeito não, tem jeito não Vou arrastar essa mulher, vai rolar um surumão Já já vou partir pra base e você vai comigo Pensou que ia me instigar E ia ficar nisso No baile tu me ganhou Quero ver se na cama do me ganha Pode ser sonar Me mostra aquela piranha Pode ser sonar Me mostra aquela piranha Depois do diguinho eu pegar leve E mesmo assim ser criticado Dessa vez eu vou as forra Agora eu peguei pesado Tem jeito não Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Pegou a visão Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Pegou a visão Ai DJ Ela vem pro baile desse jeito Não quero saber de nada Com ela mesmo Ela vem pro baile de mini Sai rebola mostrando pacotão Ela vem pro baile de mini Sai rebola mostrando pacotão Tem jeito não Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Tem jeito não Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Pegou a visão Tem jeito não Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Tem jeito não Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Já já vou partir pra base E você vai comigo Pensou que ia me estingar E ia ficar nisso No baile do meganha Quero ver se na cama do meganha Pode ser soldar Me mostra aquela piranha Pode ser soldar Me mostra aquela piranha Depois do diguinho Vou pegar leve E mesmo assim ser criticado Dessa vez eu vou as forra Agora eu peguei pesado Tem jeito não Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Tem jeito não Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Tem jeito não Tem jeito não Vou arrastar essa mulher Vai rolar um surunão Pegou a visão